Bom dia! Sem excesso. Começo com uma frase de Henrik Ibsen. Olha o que ele disse. A felicidade é uma estação intermediária entre a carência e o excesso. Eis então a minha reflexão para você. Serenidade não é excesso, mas economia. O excesso afasta a empatia. O excesso quebra a harmonia. O excesso é um ódio à baixaria. O excesso é escravo da euforia. O excesso, a intolerância municia. O excesso está vivo na glutonaria. O excesso tira da refeição a delícia. O excesso põe fim a toda boa parceria. O excesso é fazer do prazer uma orgia. O excesso empana e espanta a eficácia. O excesso borra a antes bela fotografia. O excesso mancha a coragem e a vicia. O excesso tira toda a verdade da notícia. O excesso não é tranquilidade, mas fúria. O excesso transforma o culto em idolatria. O excesso é derrota, embora pareça vitória. O excesso torna uma simples conversa em caso de polícia. O excesso faz da calma, uma caminhada, uma desnecessária correria. O excesso não deve e nem pode estar nas páginas de nossa autobiografia. O excesso é falta de sabedoria. O excesso cede fácil à ganância. O excesso nos aproxima da decadência. O excesso requer de nós uma clara renúncia. E pede que busquemos logo uma sábia mentoria. Para que reassumamos o controle de nossa vida com esperança e alegria. Numa área. Veja o conselho do sábio no provérbio 25,16. Numa festa com boa comida, controle seu apetite. Para que não venha a passar mal. Eu sou Israel Belo de Azevedo e saúdo você com o meu bom dia.